O Nossa Língua Portuguesa está começando. No programa de hoje eu converso com Eugênia Melo e Castro, filha de poetas, cantora, grande cantora portuguesa, grande divulgadora da música brasileira em Portugal e no mundo todo. A conversa com ela é sobre muita coisa importante em relação a tudo isso. Não saia daí, eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua. Eugênia Mélio Castro. Você deve ter percebido que eu fiz um esforço aqui para dizer Eugênia. E não Eugênia. E não Eugênia. O seu nome se escreve com acento agudo. Agudo. Todas as pessoas em Portugal, Eugênia, se escrevem com acento agudo. Essa história do acento circunflexo não existe no meu nome. É em Portugal, não é? Eu vim descobrir isso aqui no Brasil. É uma das muitas coisas que eu vim descobrir no Brasil. Aliás, por falar em descobrir o Brasil, talvez a coisa tenha começado de um certo modo com o seu encontro com o grande músico brasileiro, Wagner Tiso. Que história é essa que aconteceu? É verdade, porque é assim. Tudo isto começou como uma grande brincadeira. Eu era adolescente, a música brasileira começou a ser bastante divulgada. Pelo menos o meu pai vinha muitas vezes ao Brasil e levávamos discos de todo o mundo. Os movimentos estavam a começar aqui, o Clube da Esquina, o Tropical e, enfim, a Bossa Nova. Tudo isso e o meu pai ia-me levando tudo. E eu ouvia aquelas coisas, eu queria cantar. E eu entendia, era em português, era uma coisa que eu gostava, era de entender as letras maravilhosas que chegavam. E eu comecei a pensar, não, eu quero cantar, mas quero este som. Que era uma coisa que não se fazia em Portugal, era uma coisa mais só violão e voz, uma coisa mais tradicional, então mais folclórica. Eu pensei, não, eu quero isto. E pensei, bom, eu vou, quem está por trás do meu donascimento? É o Wagner Tiso. E nem pensei duas vezes. Apanhei um avião, em janeiro de 1980, apanhei um avião, dia 6 de janeiro. E lá vinha, eu não conhecia ninguém. Nada. Eu tinha conhecido o Caetano um ano antes, que ele tinha de fazer uns espetáculos lá. Mas era em turma, aquela época em que o Caetano andava em turma, e eram aquelas confusões, enfim. Mas era muito divertido. E eu era fascinada, queria realmente. Então eu entrei em estúdio lá em Portugal, fiz uma maquete de violão e voz, e vim, peguei naquilo e vim. E não conseguia o endereço do Wagner Tiso, como é óbvio, eu aterrei no Rio de Janeiro, em umas casas de umas pessoas que me tinham dito, na Gávea, aquelas coisas. Aí fui até a casa do Wagner. Não, plantei-me à porta da gravadora dele, porque era a Areola na época, também era na Gávea, no Rio, e ali fiquei, à espera que eu conseguisse ver quem é que me dava o endereço do Wagner. Até que consegui, não é? Porque eu também não sou estúpida, não é? Consegui, não é? E lá fui. Aí fui, peguei o ônibus, foi a única vez na minha vida que eu andei de ônibus no Brasil. No Brasil, naquele ônibus do Rio de Janeiro. Foi essa vez, no Maitá, que para mim eu pensava assim, o Maitá, o que é que será isso? Será um bairro, será uma cidade, será uma rua? Porque era a mesma coisa que o Leblon, para mim. O que é que seria essa coisa, aquela música do Tom e do Chico? Andar pela praia até o Leblon. Até o Leblon, que será o Carraios, será o Leblon. Porque são palavras que eram muito diferentes. E tudo isso estava na minha curiosidade. E lá fui eu. Eu bati à porta, trus, trus, trus. Ele acendeu o Wagner. Pois não? Bom, eu sou cantora, sou portuguesa. E vim e queria gravar um disco. Mas como? Mas é, eu cheguei anteontem e tal. E quero gravar. Aí entrei, estávamos a conversar, e de repente eu ouvi um choro de uma criança. Ah, peço desculpa, é que eu acabei... Eu e a minha mulher, tivemos agora uma filha, e a minha mulher, a Gisele, está um pouco preocupada ali, dando o banho e tal, a Joana. E eu já tinha nessa altura uma filha com quase um ano. Eu disse, não, mas qual é o problema? Ah, eu não estou sabendo dar banho à Joana, que era pocadinha, tinha dias. Disse, não tem problema, arregacei as mangas, entrei e ensinei a Gisele a dar banho. Olha, põe a cabeça aqui, segura firme com o braço, água aqui, assim, foi assim. Nasceu uma grande história de... Nasceu a relação com o Wagner Tiso, e com a família Tiso, e com a música brasileira. Eu deixei a fita em cima da mesa, combinámos a gravação, eu disse, olha, não há grana, eu só vou gravar se tu vieres gravar comigo, porque eu não sou ninguém em Portugal, eu só faço coros e coisas assim, acompanhamento. Então, só se tu vieres gravar comigo em Portugal, eu só tenho a passagem, a estadia fica na minha casa, e temos oito dias de estúdio para gravar um álbum, que na altura era um LP, eram doze canções. Ele disse, tudo bem, não tem problema. Bom, mas não está aqui a fita para você me ouvir cantar. Eu disse, não, você pode levar a fita, que eu vou perder a fita. E quem entra na minha casa dessa maneira, de certeza que canta bem, que não veio aqui à toa. Puxa vida! São vinte anos, estamos a fazer vinte anos de carreira. Já gravámos doze discos. Que mãe, sabe, isso é impressionante. Não é? É impressionante. E nesse tempo todo, você, afinal, você não era, entre aspas, como você disse, você não era ninguém em Portugal. Hoje você é muita coisa em Portugal. O seu nome é conhecidíssimo em Portugal, no Brasil também, onde quer que se entre em Portugal, numa casa discográfica, numa discoteca, numa loja de discos, em suma, sempre há trabalhos seus. Como é que você plantou essa carreira toda? Olha, tudo começou com esta grande maluquice que eu acabei de contar. Depois a coisa começou a evoluir de uma forma que nem eu estava a ter a dimensão certa. Eu sabia que eu estava a fazer uma coisa que era uma coisa nova. O próprio Caetano Veloso compôs comigo. No meu segundo disco já tinha parcerias com Caetano, com Vinícius Cantuária, com vários outros compositores. O Neymato Grosso cantou comigo. Então a coisa começou a ganhar uma forma mesmo de parceria entre Portugal e Brasil, de troca. Eu trazia coisas para cá e levava coisas para lá. Era uma grande brincadeira, realmente. Mas a brincadeira começou a ficar séria. Ficou a ficar séria. Porque eu comecei a ser muito conotada com o Brasil, em Portugal. E o que numa determinada época foi muito complicado, porque Portugal esteve uma época bastante de costas viradas. Foi a época do Cavaco, do primeiro-ministro Cavaco Silva, que foi uma época em que Portugal estava com a mania que tinha descoberto a Europa. Aquela época que houve imensos problemas, não sei o quê. E eu levei as favas. Eu paguei as favas todas, porque qualquer problema que acontecia, até os dentistas, a culpa era minha. Mas eu sempre disse, vocês não façam isso, não virem as costas ao Brasil, porque o Brasil é um país que estará sempre ali pronto para isto que nós estamos a ver agora, para esta abertura, que de repente... E o interesse. Eu sempre senti muito interesse da parte dos brasileiros. Eu sempre, por exemplo, todos os meus discos, eu os lancei aqui. E em qualquer entrevista, eu falava 10 minutos sobre o meu trabalho e 20 minutos a meia hora sobre o que estava a passar em Portugal. Os novos artistas, os novos atores, o cinema, o teatro, porque a curiosidade era imensa. E eu, de repente, tinha que me informar, mesmo lá em Portugal, sobre tudo, que era para chegar bem informada, que era para poder brilhar, brilhar por Portugal. Era uma coisa muito interessante. E eu sempre tive muito prazer nisso. Eu adoro falar os nomes dos artistas novos, dizer às pessoas quem está a fazer o quê e tal. Tenho prazer nisso. Acho que é uma coisa que foi crescendo e chegou onde chegou. E eu fui fazendo a minha carreira sempre, compondo, cantando, com tanta gente, enfim. É mais fácil o Brasil estar em Portugal, a arte brasileira estar lá, do que a arte portuguesa estar no Brasil? Olha, o que eu acho em relação a isso, que eu acho que nunca se pode comparar as situações, nem os movimentos, nem as épocas. O que eu acho é que o Brasil é um país que tem uma força... Vamos falar de música, pronto, porque é aquilo que eu conheço já. É um país tão forte musicalmente que está presente em todo o mundo. E, portanto, não é só Portugal que o Brasil influencia e entra e tem mercado. Eu acho que é uma coisa geral. Portugal, até talvez um pouquinho mais por causa da língua, obviamente. E pela proximidade e pela história e por tudo isso. Mas o Brasil é naturalmente fortíssimo a influenciar o mundo inteiro. Veja-se o que é que se está a passar. Não tem artista novo, grupo americano, japonês, seja lá do que é que foi, inglês, francês, não sei o quê, que não tenha uma influência do Brasil. Agora, em relação a Portugal, não. Portugal tem uma imagem muito enraizada. Conservadora. Muito conservadora. Muito, muito... e é assim, por mais que as coisas até estejam completamente diferentes lá, há sempre uma tendência para ainda tentar encontrar. Quando se vai fazer uma fotografia para publicar numa revista de moda, por exemplo, eu vi agora um trabalho fotográfico que foi feito recentemente em Portugal com manequins e roupa brasileira que foi lá para fazer esta brincadeira já também debaixo do grande caldeirão dos 500 anos. Então, foi para lá essa coisa e tal. As manequins estão do lado de mulheres que nós temos imensa dificuldade em encontrar hoje lá. Pessoas do povo, pessoas que fazem parte do cotidiano, do imaginário, dos brasileiros. Vestidas de preto... Vestidas de preto, com baita de um bigode, com umas roupas assim malas ambradas, com atriz, com um ar assim deprimido e uma coisa assim sinistra, olhando assim, com ar, não sei o quê. Que levou todo mundo... Tudo bem, mas é muito difícil para nós hoje em dia encontrar isso. Mas e os fotógrafos que vão daqui e as pessoas que querem fazer uma coisa que tem a ver com Portugal mostram os restaurantes novos, a onda nova, não sei o quê, não sei o quê, mas têm que mostrar também aquilo que para nós já é uma coisa que temos imensa dificuldade em encontrar. E isso eu acho que é um pouco... É uma certa resistência, acho que existe uma certa resistência às pessoas perceberem que mudou, houve realmente mudanças, mas eu acho que isso só com o tempo, eu acho que está muito melhor agora, já existe muito mais abertura no... Eu acho que... Sei lá. Sei lá o que é que eu acho. É tudo tão complicado. Bom, de certa forma, talvez você já tenha dado uma parte da resposta à pergunta que eu vou fazer, mas de qualquer maneira, você leu com muito brilhantismo no CD Nossa Língua Portuguesa, você leu um poema de Fernando Pessoa, né? Mar Português. Mar Português. Ó mar salgado, quanto de teu sal... São lágrimas de Portugal. São lágrimas de Portugal. Essa história de Portugal, o mar, a melancolia, a tristeza, a dor, tudo isso ainda é muito forte em Portugal. Fernando Pessoa, a sombra dele, tudo isso ainda é forte demais na alma portuguesa ou também isso já está a mudar, como se diz em Portugal? Não, não. Eu acho que a tristeza e a melancolia são características, de facto, dos portugueses. Mas eu tenho uma teoria para essa... É uma teoria minha de muito mais pessoas, mas enfim. que é o seguinte, eu acho que quando se está entalado entre o mar e Espanha... É, Portugal... Vai-se fazer o quê? É. Mas tem que se partir para o mar. Navegar é preciso Viver não é preciso Navegar é preciso Se não fosse o Atlântico Qual era a dimensão dos portugueses? Éramos um Luxemburgo. É. Se os portugueses estivessem enfiados no meio da Europa desse tamanhinho, não eram quem tinham sido. Nós éramos um país nómada, um povo nómada, que chegou a uma certa altura e não podia continuar a andar porque só tinha mar. É. Daí os orgonautas, vamos embora, seja o que for. Isso é uma maravilha, essa tese é maravilhosa. E eu acredito que é isso, eu acredito que é isso, essa necessidade de ir em frente, de descobrir novas coisas. Não era nem tanto pelo espírito comercial, porque esse existiu muito forte e veio depois, mas o primeiro foi o sufoco. Vamos, vamos, vamos. E por falar em Atlântico, você tem aqui na casa, aqui na Querida TV Cultura, você é uma das pessoas que participam do Atlântico, a direção é sua. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Olha, eu acho que este projeto Atlântico, que aliás aqui se chama Projeto Atlântico, em Portugal era só Atlântico, nasceu da continuidade da minha experiência pessoal. Durante estes 20 anos eu cantei, compus, enfim, e eu sempre fui um pouco, digamos, eu em Portugal falo com sotaque brasileiro, como eles dizem, e aí no Brasil eu falo com sotaque português. Portanto, eu já não tenho língua. Já não tenho língua, eu devo estar ali nos Açores, não sei, ali no meio, não é? E eu pensei sempre que estava na hora de tirar um pouco este fardo, um bocado pesado, de cima de mim. Embora tenha havido outros artistas que independentemente deste programa se tenham encontrado, como por exemplo o Sérgio Goutinho sempre compôs, sempre teve essa ligação com Chico Boar, com Bilton Nascimento, vários outros cantores, enfim, tentaram fazer aproximações, até mais na área do rock, chutes e pontapés com o... com quem aqui ficou com o Barão Vermelho, acho que era. Enfim, várias tentativas que nunca deram em grandes sucessos comerciais, mas que eram pequenos grãos de areia, não é? Que isso é sempre importante ir plantando, ir fazendo, mesmo que não seja um grande fenómeno de vendas ou e tal, mas as coisas depois acabam por entrar numa história, que depois faz um grande bolo. E eu pensei, bom, se eu tenho esta facilidade, eu sou amiga do Nelson Mota há tantos e tantos anos que ele me acompanha, desde que eu cheguei ao Brasil, foi logo uma das primeiras pessoas que eu conheci e tal, e eu convidei, o Nelson Brincou, o meu ministro também é 1995, o Nelson, imagina, você nunca vai conseguir reunir esses artistas todos, é tudo doido, é tudo maluco, você não vai conseguir, eu vou conseguir, e eu fui, o programa foi aprovado e desaprovado, aprovado e desaprovado, caia governo, saia governo, entrava governo, saia administração, e eu lá com o Atlântico, até que numa brecha havia uma direção da televisão portuguesa que ia cair, e eles assinaram antes de cair, disseram assim, ah, a gente vai deixar, isto de herança, aos próximos, não é? Aí assinaram, aí quando os outros assinaram, assumiram, fizeram uma proposta, Eugênia, vamos desistir de tudo que você nunca vai conseguir, disse, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir reunir todo mundo, e aí fizemos, partimos para a produção, o Nelson foi avisado pela 15ª vez, agora vai dar certo, deu, felizmente era a época da Copa do Mundo, o Nelson estava até mais próximo, não estava em Nova Iorque, ele só foi umas 3 ou 4 vezes, de Nova Iorque, porque são 13 programas mais um, que é um best-off, mas 13 gravações, então ele teve que ir 13 vezes a Lisboa, o que para ele foi um sacrifício, porque ele detesta Lisboa, não, foi ótimo, foi uma maravilha, e as gravações realmente correram muito bem, e o que eu acho importante, no meio disso tudo, é que o programa não trata só de música, o programa, é meu, portanto, fui eu que bolei esta história toda, algumas ideias tiveram melhor resultado, outras ideias tiveram pior resultado, porque isto é sempre assim, mas o que eu acho interessante, é que eu escolhi, junto com o meu pai e com a minha mãe, com a assessoria técnica, E eu quero falar deles depois, poemas que falassem de mar, de todos os sete países de expressão portuguesa. Veja eu, é música minha, a letra do Arnaldo e do Arto, com algumas frases do Arto, assim, um acabamento do Arto, as partes mais picantes, mora eu, seca eu, coisa americana, coisa americana, o resto é do Arnaldo, inspirado na filha dele, o Arnaldo é muito educado para isso, era isso que eu ia perguntar, tem uma historinha atrás dessa música, A história é que, na verdade é uma liberdade poética, que ele fala, beija eu, que é um erro, inspirado na filha dele, que era pequenininha, que ficava, pega eu, beija eu, entendeu, para ele, e ele fez isso, porque o sentimento do amor, tem um lado muito infantil mesmo, uma intimidade de um casal, se você for ver, chega a ser constrangedora, a intimidade que rola, e ele se inspirou nisso, e assumiu isso na letra da música. E é isso que temos, é o que temos. Há um mar imaginário, aberto em cada página, qual é esse país, onde tudo existe e não existe, qual é esse país, de onde chega este perfume, este sabor a alga e despedida, esta lágrima só de o pensar, e de o sentir, há um brilho súbito, de estrela e bússola, uma agulha magnética no pulso, um mar por dentro, um mar de dentro, um mar no pensamento. Eu bolei essa história de introduzir poesia, e introduzir algumas pessoas importantes em Portugal, e algumas também brasileiras, mas como estava a ser gravada em Portugal, era mais fácil, termos acesso às pessoas intelectuais, artistas, diretores de cinema, etc., que falavam sobre o que era o Atlântico para eles. Então é um programa que tem músicas, que junta, que os põe a cantar juntos, muitos só se conheceram no estúdio, nasceram grandes parcerias, grandes amizades, outros não se curtiram muito, mas depois acabaram adorando. Teve de tudo. Teve de tudo. A gente vai continuar essa conversa já já, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Eu disse na abertura do programa, filha de poetas, aliás, antes de começar a gravar, eu tinha dito aqui, filha de poeta, e ela me corrigiu de poetas, porque seu pai e sua mãe... É verdade, são ambos escritores. Ambos são escritores. E o seu pai entrou pela poesia, digamos, mais ou menos concretista, aquela coisa... É, o meu pai começou... Seu pai, vamos dizer para o telespectador... é Ernesto Meli Castro. Ernesto Manuel Meli Castro. E sua mãe? Maria Alberta Menezes. Ambos... Ambos são escritores desde que eu nasci, não é? É óbvio, não é? Você nasceu com eles já? Eu nasci com ele já na ativa, não é? E... E o meu pai tem desenvolvido um trabalho absolutamente fabuloso. Ele, nesse momento, mora aqui em São Paulo, dá aulas na USP. E, enfim, os meus pais incutiram em mim, desde sempre, um espírito de rigor e de busca de uma qualidade, que hoje em dia a gente... É sempre relativo, não é? O que é a qualidade, o que não é a qualidade. Mas, enfim, eu sei o que é que eles queriam dizer com isso e eu também sei o que é que eu aprendi com isso. Incutiram em mim um espírito quase estérico de perfeição. E eu acho que isso... De perfeição estética da língua. Da maneira como falar a língua portuguesa, como lidar, o que ler, o saber o que é bom e o que é mau, o espírito crítico, no fundo. Mas foi muito complicado ser filha daqueles dois. Não, foi muito complicado, porque o meu espírito crítico e a minha autocrítica ficou muito mais... Porque eu não entrei em conflito com eles. Eu entrei em... Eu pactuei. E isso é muito complicado. Sua mãe escreve basicamente para crianças, para jovens? Ela especializou-se mais... Ela é uma estérica da língua portuguesa. Nós em casa, ai de quem diga um erro, ou ai de quem dê um erro, porque é um problema. Ela é uma escritora fabulosa de crianças e juvenil. Mas também é uma escritora fabulosa para adultos de poesia e prosa. Só que ela ficou mais... Ela desenvolveu mais o lado juvenil, porque ela foi presidente da RTP, dos programas juvenis e infantis, durante 15 anos, depois de 25 de Abril. Ela apanhou a pós-revolução toda e comandou aquilo tudo. Então ela ficou mais conotada, digamos, com a poesia juvenil e infantil. Mas... Mas é uma escritora fantástica. Você tem alguma opinião a respeito do acordo ortográfico Brasil-Portugal? Você conhece o problema? Já chegou a discutir? O pobrema. É, o pobrema. Eu conheço o pobrema. Porque de fato... É um pobrema. É um pobrema. É um pobrema, é. Eu não tenho opinião nenhuma. Olha, eu já tive tantas opiniões sobre o acordo ortográfico, que hoje em dia eu não tenho nenhuma. Acho que isso é tudo uma grande chatice. É. Acho que é um... Por um lado é um esquema livreiro, editorial, comercial. Por outro lado, acho que... Acho que é totalmente impossível parar o processo evolutivo da língua portuguesa que se fala no Brasil. Acho que criou, tem influências e foi buscar coisas a tantos outros países que já evoluiu de uma forma tão própria, com uma rapidez tão própria, com uma criatividade tão maravilhosa, que eu acho que não há como neste momento querer forçar que haja uma unidade de uma coisa que não tem uma unidade possível. Você está lançando um disco chamado Surpresas, né? É. Queria que você falasse um minutinho dele. Um minutinho é rápido. São 18 duetos que eu fiz ao longo destes 20 anos. Eu estou a fazer 20 anos de carreira. E então resolvi reunir um disco só com os duetos todos que eu fiz ao longo destes anos todos. E tem dois duetos com o Gaetano Veloso, que também são parcerias autorais com ele. Tem o Milton, Tom Jobim, Chico, Milton. E a música... Tem o Paulinho Jobim, Gizemonti, Toninho Orta. Tem essa turma toda. O Wagner Tiso, sempre na direção musical. E a Gal também canta. E a música título é uma canção completamente inédita e original, que é a letra minha e a música do Gonzaguinha. E que o Gonzaguinha também aparece a cantar na música. Eugênia, muito obrigado a você pela presença. Você é sempre bem-vinda aqui. Sempre, sempre, sempre. E saiba que uma das propostas deste programa é essa aproximação. Esta coisa luso-brasileira maravilhosa. Obrigada. Obrigada. A gente volta já já. E nós fomos às ruas perguntar ao povo como se diz. Não vou nem dizer. Você vai ouvir. Vamos lá. Eu estou a conversar ou eu estou conversando? Estou a conversar. Estou conversando. Estou conversando. Estou conversando. Tanto faz. Pois é. Você viu aí que o placar ficou 3 a 1 a 1. Estou conversando 3. Estou a conversar 1. Tanto faz 1. Eu aproveito aqui a presença da Eugênia Meli Karski. Que é uma pessoa absolutamente indicada para responder isso. Eu soube que lá em Portugal houve, isso há muito tempo, protestos veementes em Lisboa contra o gerúndio levado pela novela brasileira. Estou dizendo, estou falando porque em Lisboa não se diz assim, né? Em Lisboa como é que é? Não, em Lisboa estou a conversar. Estou a conversar. Estou a andar, estou a comer, enfim, aplica-se o verbo. O infinitivo. O infinitivo. Agora, no Baixo Alentejo e no Algarve. No sul de Portugal. No sul de Portugal. Ninguém. Toda a gente diz, estou caminhando, estou conversando. Onde vais? Estou indo, estou conversando, estou caminhando. Sempre. É o gerúndio que se aplica sempre no Baixo Alentejo e no Algarve. Ou seja, bobagem dizer que está certo ou um está errado ou outro, ou que em Portugal só se usa o infinitivo, porque em algumas regiões, como acaba de dizer a Eugênia, se usa também o gerúndio. E mesmo no Brasil se usa o infinitivo. Existe uma célebre canção que você deve conhecer. É de manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar. Isso é música brasileira, ainda estão a brilhar. Tantos, tantos as letras e poemas do Vinícius de Moraes, que eu cantei algumas, que eu procurei exatamente as letras que ele tinha feito a pensar num português que fosse mais compatível até com essa história do português de Portugal. E que é tudo, porque foste na vida, é tudo como nós falamos o nosso português em Portugal. Tem muitas coisas que eu acho que é da forma, é da liberdade poética ou da liberdade de expressão. Acho que isso não... Colocar uma tranca nisso, Deus me livre. Trancas nem nisso nem é nada, pelo amor de Deus. Eugênia, agora é pra valer. Obrigado. A gente volta na próxima semana. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa.